Desafios a vencer Muita coisa a conquistar Mas me sustento na palavra Ela me diz que voarei Como águia Me resguardo por alguns instantes Eita Deus! Sábado, dia 20 de maio de 2023 Povo de Deus Povo amado, povo querido, povo santo de Deus A paz do Senhor Jesus, queridos Estamos no ar com mais uma oração da manhã Pedindo para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like E compartilhar com o maior número de pessoas que você puder Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia, família Pão da Vida As nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Agradeço a Deus por mais um dia Sábado, final de semana Que o nosso Deus tenha chegado com providência Nós clamamos Pode ter certeza que o nosso Deus está com os ouvidos atentos A receber o nosso clamor E agradecemos a Deus Por você abrir a sua casa Para que a palavra do Senhor Chegue Então compartilhe Deixe seu joia E faça o ídolo de Jesus Assim como você foi alcançada Talvez do seu compartilhamento Do seu joinha Pessoas também vão ser alcançadas Com essa bênção Que é o nosso Senhor Nas nossas vidas Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Pois é, povo santo Vamos falar hoje sobre algo especial Cada dia nós temos um tema para falar Uma palavra de Deus para entregar Para edificar a sua vida Hoje nós vamos falar sobre vencer Porque vencer na vida é preciso É preciso confiar em Deus Porque a vitória não depende da nossa força Verdade A vitória depende de Deus Muitas pessoas falam Eu venço com inteligência Eu venço com a minha capacidade Com a minha força Não O Senhor Jesus disse em João 15, 5 Sem mim Nada podeis fazer Então sem Deus não conseguimos nada A gente conhece a história de muitos atletas do mundo Que apesar de ter tido uma vida de muito sucesso Acabaram sendo apenas uma história a ser contada Verdade É verdade Primeira João capítulo 5, versículo 5 Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus E o Filho de Deus Somente aquele Quem crê que Jesus é o Filho de Deus Quem é que vence o mundo? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus Porque o mundo jaz no maligno Como é que você vai vencer o mundo Se não tiver Jesus na sua vida? Você não vai conseguir vencer Aleluia Provérbios capítulo 20, versículo 22 Não diga Eu farei Pagar pelo mal que me fez Espere pelo Senhor E Ele dará vitória a você Aqui nós podemos ver Por exemplo Deus nos ensinando A vencer a nós mesmos Não pagar o mal que nos fizeram com o mal Mas com o bem Isso é uma vitória sobre nós mesmos Olha aqui O que a palavra de Deus fala em Romanos 12, 21 Não se deixem vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem E você sabe que esse é um desejo de Jesus Cristo Jesus disse Abençoe quem vos amaldiçoa Olha É o contrário do que o mundo ensina O mundo diz que nós devemos nos vingar Diz que nós devemos pagar na mesma moeda Mas Deus diz não Porque a nossa vitória vem de Jesus Cristo Olha 1 Coríntios 15, 57 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Que nos dá a vitória em Jesus Cristo É verdade Qual é a maior vitória? É quando eu consigo vencer a mim mesmo É quando eu consigo dizer não Para a minha carnalidade Para a minha vontade humana Quando eu consigo vencer a mim Né? Olha aí Salmo 149, versículo 4 O Senhor agrade-se do seu povo Ele coroa de vitória os oprimidos Quem é aquele coroa? Os oprimidos Lembra da palavra? Os humilhados serão exaltados E os exaltados serão humilhados Aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que permanecem firme para sempre Olha o Salmo 20, versículo 7 e 8 Alguns confiam em carro e outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor O nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos E estamos firmes Aleluia Por isso que a vitória que vem de Deus É que a vitória é garantida É que a vitória que nos faz Vencedores Vencedor nem sempre é quem levanta o troféu É verdade? É verdade Outro dia eu vi um rapaz Que estava participando de uma corrida de bicicletas E aquele homem que ia na frente Liderando a corrida Teve a sua vitória interrompida Porque uma mulher saiu do meio da multidão Entrou no meio da frente da bicicleta E ele caiu por terra O que vinha atrás dele Teve uma hombridade Uma atitude tão bonita Que ele não passou por ele Para chegar em primeiro lugar Ele esperou ele se levantar Montar na bicicleta E prosseguir ganhar o primeiro lugar Olha que coisa linda Aquele cara conseguiu vencer O egoísmo dele Eita glória a Deus Verdade É verdade Olha aqui 2 Timóteo capítulo 2 versículo 5 Semelhante nenhum atleta É coroado como vencedor Se não competir de acordo com as suas regras De acordo com as regras de Deus Aleluia Você não será vencedor Se você fizer por onde Você mesmo ganhar Aquela batalha Você será vencedor Se você fizer A vontade de Deus Ouvir a voz do Espírito Santo Aleluia E vencer De acordo com aquilo Que agrada o coração de Deus Quem são os maiores vencedores? São aqueles Que ouvem a Deus Quem ouve a Deus É humano João capítulo 16 versículo 33 Jesus Cristo falando Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Glórias a Deus Jesus disse Eu venci o mundo A palavra de Deus diz lá em Hebreus Que Jesus em tudo foi tentado Mas não pecou Imagine a luta interior O pecado se pondo diante dele E ele dizendo Não Não, não posso Não posso Porque isso não agrada meu pai Eu quero fazer somente O que agrada meu pai Isso aí foi vencer o mundo E é exatamente Vencer o mundo Que todos nós precisamos fazer Qual tem sido a sua maior luta? Aleluia O seu maior obstáculo Talvez você seja uma das pessoas Que está lutando muito com você mesmo E nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Força, sabedoria Para prosseguir nossas vidas Fazendo a vontade de Deus Com certeza a vontade de Deus É que a gente vença o mundo Porque o mundo jaz do maligno A nossa oração é para dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Nós estamos aqui Nesta oração da manhã Deus Pedindo sabedoria Do teu Santo Espírito Para prosseguirmos A nossa vida Pai Fazendo aquilo Que agrada O teu coração Ah, paizinho Nós sabemos Que não é fácil Sim, meu Deus Sabemos, Deus Que se não for O teu Santo Espírito Nos sustentando Senhor Nos erguendo Nos fortalecendo Não conseguiremos Por isso Paizinho querido Deus amado Nós pedimos Derrama, Deus Do teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Nos ensina, Pai A fazer a tua vontade A realizar o teu querer Visita, Deus Os nossos corações Tirando tudo aquilo Que não te agrada E nos aperfeiçoando, Pai Para a tua boa E maravilhosa obra Nós pedimos, paizinho Que o Senhor Olhe para nós E veja A necessidade Que temos De mudanças E que o teu Santo Espírito Efetue Essas mudanças Em nossas vidas Para nos tornar Pessoas melhores Pessoas de serem Dignas De serem chamadas Filhas de Deus Então, Pai Abençoa O teu povo Abençoa, Pai querido Todos que estão Conosco Nesta oração Da manhã Abençoa, Pai Nossas moderadoras Nossas ovelhinhas Abençoa aqueles Que nos ajudam A fazer a tua obra Em orações Com bismos E ofertas Abençoa, Deus Os que amam esta obra Pois sabem Que é uma obra Que nasceu No teu coração Estende a tua mão santa E abençoa a todos Meu Deus No nome de Jesus Cristo Amém 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 Pouco Santo Daqui a pouco Tem o culto no lar Deixamos aqui O nosso abraço Carinhoso Nosso muito obrigado Nosso pedido Para que você se inscreva Dê o seu like E compartilhe Em nome de Jesus Bom sábado Minha amiga Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Por vocês Obrigado Fica na paz Beijo Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar